Pela terceira vez compareço a este Congresso Nacional para agradecer ao povo brasileiro o voto de confiança que recebemos. O voto de confiança que recebemos. Não é admissível que negros e pardos continuem sendo a maioria pobre e oprimida de um país. Minha mais importante missão, a partir de hoje, será honrar a confiança recebida e corresponde para sempre. Joc. Minha mais importante missão de quanderes? Mamãesjan. Obrigado.